Gente, tudo bem? Tô começando mais um vídeo, eu vou gravar um tour em algumas lojas lá em Madureira ainda não sei quais, vamos decidir na hora e eu estou aqui com a minha cunhada que eu sempre falo dela minha cunhada famosa Papai Noel, Mamãe Noel E aí galera, se inscreve no canal da Lu deixa vários likes é nóis, bora pra Madureira partiu! Gente, chegamos aqui no Amigão e vamos mostrar algumas coisas pra vocês vamos ver o que tem de bom lá é maluquinha né gente lindo esse jarro quanto que tá? 14,99 lindo essas plantinhas aqui é melhor do que é natural porque é natural comigo sempre morre olha que linda vai, faz foto de igual olha olha ai que lindo ai eu queria já uma suculenta aí dentro 20 reais ih, não tá caro não, tá barato olha esses jarrinhos aqui de cimento lindos 20 reais já com a plantinha né e outra coisa que eu piro no Amigão são esses quadros são muito lindos olha ali tem aqueles anamados também rosa rosa rosa-raνη lindo ah, quer pra... olha esse Se inscrever. 25. É 25. Gente, olha. Que linda. Miau. Muito linda. Gente, olha essas luminárias. Que coisa mais lindinha. De diamante, né? Muito linda. Isso está bem barato. R$25,00. E já vem com a lâmpada, ó. Gostei. Lídia, esse é pra você. Inspire. Não pire, meu amor. Não pire. Não vale a pena. Olha esses cabides rose gold. Quanto que tá? R$25,00. Caixão, 11 litros. Esse e o de calça, R$7,99. Ah, porque só vem dois. Lindo. Perfeito. Olha o cilindro aí. Tem esse daqui de camurça também. Ai, camurça. Veludo, né? Que... Pra não escorregar a roupa. É ótimo. Eu não tenho não, mas eu sei. Não, mas eu sei. Tchau, tchau Tchau, tchau Muito, muito legal Acho que é cerâmica isso Muito lindo, tem outras estampas O sabor da vida depende de quem tempera Legal Olha, tem o porta-copo e tem também o descanso de panela Mesma estampa Muito bonitinho e tem quadradinho também Você já mostrou essa esponja? Olha essa esponja como ela é diva Imagina você lavando a sua louça Com a esponja Rose Gold Brilhosa, maravilhosa Tem essa também Cinco reais Cinco reais Olha que lindo esses copos Três e noventa e nove Muito baratinho Tem buraquinho ali pra beber, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Chegando aqui na caçuba agora Gente, olha só esse suplá Que lindo Tá Quatorze reais Três e noventa E esse daqui também é lindo Olha Ah, esse é mais lindo ainda Gostei mais ainda Lindos Olha só que lindo esse porta-guardanapo Tem de dois modelos ali Tem dourado também Quanto que tá? Vinte e cinco e cinquenta Vinte e cinco e cinquenta Com quatro Lindos Olha só que lindas essas mantas Tem de várias cores aqui E está vinte e cinco e noventa e nove A de solteiro E quarenta A de casal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mostra aí esse espelho, muito lindo Olha, ele é bem medieval Não sei, bem vintage Não, eu tô bem vintage Vintage, é Muito lindo Tá fora do lugar Não R$12,90 Não, R$12,90 deve ser esse aqui É esse, R$12,90 Não, olha a caixinha Eu desenho na caixinha todos, vários iguais Quer dizer, vários diferentes Eu acho que é esse mesmo R$12,90 E esse aqui é lindo também, olha Dá pra pendurar várias coisinhas, bijuterias E cabe aqui dentro também, olha Ah, é As coisinhas Minha princesa É, isso já tá R$40,00, né? Ai, mas é lindo Ai, que tudo Gente, eu não ia filmar aqui É o outro amigão Mas tem coisas diferentes, então eu vou filmar Então eu não mostrei a entrada Olha que lindo Sabe quanto tá? R$10,00 Mostra isso, mostra isso Olha só Mostra isso, mostra isso Olha esse Que demais Muito lindo R$10,00, gente Queira o bem Plante o bem E o resto vem R$10,00 Ai, vou ficar famosa Tem outras estampas Olha Olha só que lindo Grandão R$40,00 R$60,00 por R$40,00 Música Feito de piquenique versão econômica Abra aí pra gente ver Sabe, várias frutas falsas aqui dentro R$40,00 Gente, eu trouxe uma criança comigo Ela tá brincando com a capa de almofaz Chega de me filmar Cheguei na loja Giga Eu nunca vim nessa loja Mas falam muito bem, é maluca Vamos ver O que que tem aqui Aqui é a vovó pira nos clássicos Tem os edredões Ate A roupa de cama Mais clássico E é isso Olha Olha pra quem gosta de fazer comida japonesa Aqui tem umas coisinhas bonitinhas Ó Potinho pra botar o shoyu Esse daqui tá R$5,00 Uhul Muito espelho, gente Olha só que lindo Esse espelho Tem aqui atrás com cinto Cinto não, né gente Com o couro E tá R$150,00 Gente, olha que maneiro esse negócio Esse porta-retrato Maneiro Ele tá R$130,00 Calma mulher, vai quebrar E tem esse ali de baixo também Esse é R$80,00 Legal E o de cima Aquele de cima ali Ele roda também? Não, né Ele roda Ele vira a foto Dá duas fotos R$50,00 R$50,00 Chegamos em casa, gente Fizemos lá um tour Pelas lojas de decoração E Tivemos comprinhas Então eu vou mostrar as coisas que eu comprei E as coisas que ela comprou Ela vai mostrar também Mas A gente foi também no Mercadão Bem rapidinho Mas eu não gravei nada Porque depois eu quero gravar Só no Mercadão pra vocês Então Vamos logo às comprinhas Eu Não comprei nada no Amigão Mas eu ganhei Esqueceu o cartão Olha o golpe dela Esqueci o cartão em casa E aí ela me deu algumas coisas E tinha que ser Rose gold Rose gold Primeiro ela me deu isso daqui Que foi R$4,00 R$4,00 E é pra pendurar os talheres Mas pode pendurar roupa também É, você pode pendurar roupa Pode pendurar o que você quiser aqui, né Eu vou pendurar talheres lá na cozinha Na mesma vibe Olha só Isso daqui Ai, muito fofo, né Muito lindo E ela me deu também Foi R$8,00 Esse daqui Muito, muito, muito lindo Eu já tenho cortando de pizza Mas Esse daqui é Não é rose gold Não é rose gold, né Rose gold é rose gold Ela me deu esse daqui E Não satisfeito Me deu esse daqui também Que é o fuê Fuê Eu não sabia o nome disso, gente Quem não sabe Isso se chama fuê Fuê Não sei, né Batedor de bolo Eu chamava isso Batedor de bolo Não sei se alguém Como eu não sabe Mas isso é um fuê Tá Aqui é cultura Aqui a gente aprende Isso é fuê Fuê Eu ensinei pra ela, viu Na hora que tu comprou Pronto Esse daqui foi lá no amigão Esses três Agora A gente deu a passadinha Lá no mercadão Eu não lembro o nome das lojas Que eu comprei as coisas Mas São coisas que tem Várias lojas de lá Então Qualquer lugar que você Perguntar Você vai encontrar Então Eu comprei essa tiara Que tá super na moda Vou usar aí Pra gravar vídeos Aqueles vídeos aí, né Que colocam lá no feed Do Instagram De maquiagem Isso aí Vou usar ele Foi seis reais E é lindo Vou até botar aqui Olha o esforfixo E por último Mas não menos importante Lá no mercadão também Numa loja de chinês Eu comprei esse tripézinho aqui Que é pra botar o celular Aí eu vou usar pra gravar Ou pra assistir alguma coisa E eu também comprei mais ainda Porque essa parte daqui sai E eu consigo encaixar no meu tripé grande Então Quando eu precisar gravar alguma coisa Com o celular Eu coloco ele no tripé Agora é minha vez, tá? Eu só não tenho um short Num corretivo Ah, é E a meia Um short Lá na Marisa Ele foi Cinquenta reais Cinquenta reais Vamos lá Que eu ia Cintura alta Ah, é Cintura alta Isso é muito importante, menina Use cintura alta Dá cintura baixa Cintura alta Esconde as banhas É verdade Prende mais as banhas E Meias Foi quinze reais, né? Quinze reais É, dois pares Dois pares de meia Meia E eu ganhei um corretivo Ganhei esse corretivo aqui Da Louis Da Queen Vocês já viram ele aqui no canal Ele é muito bom Eu gosto bastante dele Não sei me maquiar Mas vai me dedicar um pouquinho mais E foi isso Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem ver mais dela aqui pelo canal Deixa aqui nos comentários Que aí eu chamo ela pra gravar mais vídeos Deixa aqui nos comentários Ah, e segue ela lá no Instagram também Como é meu no Instagram? Karine Underline 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 Ferraz Siga lá, gente Segue lá Que ela é bem doidinha Adora fazer É doidinha Eu sou espontânea Eu sou diferente É isso Eu não sou doida É doidinha Vai, continua Vou achar que eu sou maluca mesmo Eles viram no vídeo Vai, gente Tchau Beijo Deixa vários likes Calma aí, Carol Vai, vai Eu ia falar alguma coisa Fala Ah, ela gosta de fazer cuidados com a pele lá nos stories do Instagram Então se você gosta de cuidados com a pele Segue ela que vira e mexe ela põe lá no Instagram Várias dicas pra ter uma pele jovem Agora sim Deixa o seu like Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Não esquece de se inscrever no canal Porque muitas vezes as pessoas assistem o vídeo e saem E acabam esquecendo de se inscrever Vamos fazer esse canal crescer Vai ter muito vídeo por madureira ainda, gente Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Beijo Fui Tchau Tá gravando ainda Esses são os bastidores, tá? Oi, gente Não tenho costume de falar com uma câmera assim Música 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 Música